O que é que é que é o terceiro console, mano, então? Ah, isso é verdade. Oi? Tudo bem? Não se preocupe, ainda tem que trabalhar. Bom, vamos embora. Ih, agora fala inglês, mano. Ih, cara, eu sou belingue. Agora a gente é... E o segundo... Olha aí. Esse mapa, mano, ele é o seguinte. É só árvore. Então, não. Ele é praticamente só árvore, mas o centro dele é onde o bagulho fica louco. Onde fica da hora de jogar. Só que eu ainda não me localizei. Vamos se localizar, que a gente... Eu preciso de algum ponto de referência, só que eu não meti ainda, não. Se achar alguma coisa que não for árvores e pedras, me avisa. Um avião caído, assim. É, uma barraca ali atrás. É, uma barraca eu também não consigo, assim, ó. A gente tá perto já da serraria, mas eu não sei qual a direção que ela tá, não. Manda... Manda esse mapa pra mim. Aliás, já achei. Ó, lá na frente, fala. Aliás, a serraria. Então, qual que é a pegada? Vem, cola aí, cola aí, cola aí. Tudo desse mapa acontece ali. Ali estão todos os skabs, tá tudo, tudo, assim. Deixa eu pegar aqui o mapa pra você. Eu nem abri ele. Esse aqui eu decorei já também. É o mapa mais confuso, mas depois que você acostuma, é o mapa mais fácil. Pera aí, tô te passando. Copiar... É, manda onde? Discord ou Twitter? O quê? Não Discord. Mandei. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui! Matei, matei. Pega a machadinha dele aí, que ela é boa. Ah, eu não queria pegar essa do tiro já não. O cara não tinha nada, ele tá, entrou só com o machado. É, eu passo isso mesmo, eu tenho a ideia. Deixa eu ver a dog tag dele, qual que é o nível. Nível 14, vale uma grana pra dog tag. Tá, então, você pegou o mapa. O centro dele aí, que é... Tá vendo que tem um monte de coisa ali, um rádio, não sei o quê, quarters. Aquilo ali é a serraria que a gente tá em volta, tá ligado? Eu sempre venho por esse cantinho, ó. Olha aí. Tem lá todos os macetes do mapa do Lutz aqui. Aqui, normalmente, tem uns três esqueves, nesse canto, perto dos tocos de madeira. Só que sempre tem um arrombado que me pega do meio do mato e eu nunca vejo ele, então não fica ligeiro. Ó, perto desses tocos fica dois ou três esqueves. Aqui no fundo tem pedra, tal, tem recuo. Aqui, inclusive, é uma saída, se não me engano. É a South VX. Eu não sei se você tá capaz de sair da South VX, mas ela custa 3 mil rublos. É aquele portão ali no fundo. Ele vai ter um carro estacionado quando der pra sair por ele, tá ligado? Aham. Que é só alguns momentos do dia. Então é Outskirts, ZB-014 e South VX. O Outskirts é o que eu sempre uso pra sair. Ela é no canto direito do lago. Então se a gente atravessar essa serraria inteira, nessa direção que a gente tá olhando aqui, a gente tá olhando pro norte. Se a gente atravessar ela inteira pra lá, a gente chega no lago. Aí é só você indo deixar o lago sempre na sua esquerda que você chega no final dela. Ó, tem cara, tem cara. Eu vi um cara ali, ó. Tá correndo na direção. Pode ser player, pode ser esquerda. Cadê você, cadê você? Opa, opa. Virou. Atirou? Eu tô um pouco pra frente aqui. Eu tô nos troncos, eu tô nos troncos, eu tô nos troncos. Na sua esquerda. O cara tá nos troncos também. Eu acho que ele te viu, porque ele não tá mirando em mim. Eu acho que ele tá mirando em você, hein? Perigeira. Opa, deitou no tronco. Ele tá naquele tronco do lado do caminhão ali? É, o tronco da frente do caminhão. Na dianteira do caminhão. Talvez eu tenha ângulo pra pegar ele. Não, não tenho. Morreu, morreu. Tá morto. Cuidado, cuidado que sempre tem cara pela direita aí. Eu tô em cima do corpo dele. Eu acho que esse era. Ele correu em aberto. Ou ele confundiu eu e o Drizzy. Botei aí. Aqui, aqui, aqui. Tem mochila, tem 40%. Desfazer a troca de munição aqui. Tem uma colher de piscolinha, eu não vi. Acho que é. Ó, tem mais um cara, Drizzy, mais um cara, Drizzy. Atirei em mim. Acho que é player, hein? Tá correndo, tá recorrendo pela direita. Recua, recua, recua. Pegaram? Nossa! Não, não. Full player nas costas. Full... Ai, ai. Tô aqui nos dutos. Eu tô perto do... Meu amigo, qual que tá comendo? Eu tô vendo você. Tá me vendo? Tô já na frente de um... Tô piscando a lanterna, tô piscando a lanterna aqui, ó. Boo! Oi! Vamos embora que o bagulho já tá louco aqui. Ó, tem dois... Ah, é o NPC que tem na saída. É. Tem dois escape logo ali. Ah, mano, que puta. Acabou de spawnar o NPC. É possível que os quartos estejam vazios. Vem cá, vamos lutear dormitórios. Dá pra sair com uns itens absurdos aqui, mano. Se a gente for rápido. Ah, esse dormitório de vez que eu vim aí, eu abri a porta e tinha um cara dentro esperando. Ih, teu pobre tá comendo ali, ó. Coisas que você quer mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah! Meu amigo. Caralho, ele deu um jogo de bazuca. Caralho. É lá em cima, ó. É no terceiro andar, mas a gente tem que ir pelo segundo. Vai full shield, full shield. Beleza. Eu tenho muita chave aqui, mano. Aí a chave que eu tiver é a quarta que tem loot bom. Ah, eu tô de skeve. Ah, que raiva. Eu esqueci. De PMC eu tenho a chave dos partos, mano. Porra. A hora que a gente chega a aproveitar que tá de skeve, eu lá comei esses caras, mano. Não é. Vamos lá mesmo, vamos no chão, não. Foda-se. Vambora. Eita porra. Tô sem energia. Agora vai no chão, eles estão aqui dentro do ônibus. Estão aqui? Vou olhar pela brechinha aqui do negócio. Estou olhando a volta pela esquerda aqui. Qual é essa opção? Se o cara tiver de colete de capacete, eu ativo aonde? Na perna. Na perna? Uhum. Ou no rosto, né? Se o colete dele não for fechado no rosto, mira no rosto. Mas é aquilo, mano. Por causa do nosso ping, é dar um tiro e correr, velho. Como você tá mais leve, a gente consegue circular o cara de boi e chegar nas costas dele. Olha no meio dos ônibus aí. Tô olhando. Tô vendo o escape lá na frente. Vivo? Na frente da casinha, assim. Então ninguém vê aqui ainda. Olha, os dois escape estão aqui ainda. Quer fazer o bagulho da faca? Deixa eu ver se eu tô com faca aqui. Bora, vai. Vê. Botão direito, mirado na cabeça, tá? Então vai. Um, dois, três e... Fui. Rapaz, é bom mesmo esse esquema da faca, hein? Aqui funcionou direitinho. APM é melhor que AP22? Não, né? Vim pelo pai. Valeu, Emanuel. Não, AP22 tem mais bala, né? AP22 é melhorzinho. Apesar que dá pra dar dois cliques e conferir. Ah, mas não tem o dano. Não adianta nada. Cadê tu? Tô aqui atrás de você. Será que agora outros skavis vão atacar a gente? Cadê você? Tô aqui. Eu vi que você saiu, mas eu não vi onde você foi. Foi pra direita, foi pra direita. Você aí vem pra direita, aqui fora da rua. Aqui na frente é aquele poste de gasolina, né? É, atravessando ali é o poste de gasolina. Vamos por trás dele lá. Bem assim, juntar a nós, bem alto. Sei que você vai querer ser. Uma de nós. Uma vítora, estamos jogando escape, frontar com... Oh, tem cara. Era uma grama, era uma grama. Desculpa. Suça o diabo. Uma grama, deixou de uma maneira muito suspeita. Nada aqui. Você que tá entrando na loja? Eu. É? No postinho. Eu achei um loot de experiência. XP loot? O que é isso? É uma bolsinha. Quase a minha pessoa no jogamento, eu joguei todo escrito. Mano, muito corpo aqui atrás pra Tiff. Muito corpo. Atrás do posto? Atrás do posto. Entende aí. Caralho, tem muito corpo. Mas aqui tem uma mochilona, vou lutear ele. Tô deitado aqui num corpo. Tô deitado em outro aqui. Meu amigo, meu amigo. Esse aqui era player, tá com dog tag ainda. Pega dog tag. I-FANT. Tô deitado em outro lugar. Quase um iPhone. Quase um elefante. Puta, nenhum deles tem arma, velho. Olha, esse aqui tem granada. Caralho! Tem munição de arma. Tem sniper no topo do prédio Da fábrica e da saída Só que com uma skev eu acho que ele não vai atirar na gente Ou vai Talvez vá Tá dando muito pra mim Nem fudendo, nem fudendo, é você? De 12? Não, não ouvi Matei, matou muito machucado Eu matei, eu matei, mas estou muito machucado Tá, ele matou o cara que está atindo Eu acho que eu vou sangrar até a morte Não, Pati, tem uma edikit aqui Precisa? Precisa, dá tempo Oxi Eu coloquei ele no loot Vem cá, vem cá, vem cá Estou indo, estou com a perna usada Vou morrer Que merda, mano O pilhete é muito aparente de skev esse arrombado Estou aqui Aqui, olha Ah, acho que esse aqui não vai adiantar Deixa eu testar Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Aqui, olha Esse aqui vai segurar temporariamente A efec também não funciona Mas vai tankar Até eu continuar de loot Era a player que ela disse, né? Então, se for, ele estava jogando de skev Isso que é o pior Tem mais um amarelinho aqui Estou conseguindo tankar aqui o negócio Mas eu estou sangrando Ah, que azar da porra Foi em tu? Não Foi sim, está pegando no nosso lado aqui o tio Será que é o sniper da fábrica? É o sniper da fábrica É o sniper da fábrica Socorre, socorre, socorre É dois malucos full armor Beleza